Aircooler de boa qualidade que é tão bom quanto um watertop. Quer saber? Vamos embora para esse vídeo. Estamos aqui na Terabyte com ele, com o Sky de Fuma 2 Revisão B. Então é uma atualização do antigo Fuma 2, tá? Esse aircoolerzinho, ele tem duas torres com heatpipes niquelados, né? As fans, elas giram em rotações opostas, garantindo uma maior eficiência no resfriamento, tá? Ele é um produto bem robusto, no entanto, ele é compatível com a maioria das placas-mães e com os gabinetes, tá? Você observa na foto, o próprio fabricante fala que eles fizeram um designing, né? Onde a maior parte dele fica voltada para o VRM e tem aqui uma... Como se fosse um degrau aqui, para que não tenha impedimento aqui com relação ao dissipador do VRM, tá, pessoal? É um produto que não é barato, né? 419 reais é um produto barato, um produto realmente mais salgado, mas é tão eficiente quanto um water bom. É isso que o pessoal realmente me pediu para trazer esse vídeo. E ele já é completamente compatível com os novos processadores da Intel de 12ª, 13ª geração. Já vem com compatibilidade ao LGA 1700, tá? É um produto também que o nível de ruído dele não é alto, né? Chegando até 26 decibéis. Então, não é aquele water barulhento. E ao mesmo tempo, é um produto bem eficiente. Eu estou aqui no canal do Hardware Knux, que é um expert em hardware. Não vou deixar o conteúdo aqui rolando, porque o conteúdo não é nosso. A gente vai só divulgar o canal e deixar na descrição o link para você mesmo assistir o review e tirar as suas próprias conclusões, tá? Está em inglês, no entanto, você até consegue colocar legendas em português, se assim você achar interessante. Eu observo aqui que o Sky Fuma 2, revisão B, no teste de estresse do AIDA64, com o i9-10980XZ, 165 watts, ele ficou em terceira posição. Ele ficou 2 graus a menos apenas, 2 graus acima apenas, né? Do Nocta NH-D15. E esse Nocta NH-D15, ele é 700, 600, 700, 800 reais. Depende muito do momento, da loja, da promoção. Esse Nocta, ele é bem salgado. Então, me chamou a atenção, porque a diferença dele para o Nocta, que é muito mais caro, é 2 graus. Não é uma coisa tão alta, assim, né? E o AIDA64 é um teste realmente bem rigoroso, tá? É interessante o AIDA, porque ele é uma base para o Blender. Ele é um pouco mais robusto, eu entendo que ele é um pouco mais estressante do que o Blender. Então, para quem vai usar, vai fazer renderização no Blender, é um bom comparativo, né? É uma boa base. E, para quem só vai rogar, é mais tranquilo ainda, né? Porque você não vai estressar o CPU como um teste de estresse só para games, então a temperatura ainda vai ser um pouco melhor. Esse processador aqui, apesar de ser de décima geração, ele tem um TDP muito alto, né? Então, ah, mas o processador é de décima e tal, nós estamos na décima terceira. Eu sei, mas, no entanto, né? Esse review que ele fez aqui é de sete meses atrás. Ele poderia até ter testado, né? Num processador aí mais atual. Mas o TDP dele é muito alto, né? É muito alto, então já dá para a gente ter uma noção. Então, se você quer, por exemplo, um aircoolerzinho aí para Ryzen 7, 586X 3D, para deixar uma temperatura melhor, 5,900X, é um produto interessante. Ah, eu quero, eu quero que eu quero deixar ele mais gelado. Eu moro em uma região muito quente. É de se estudar, é sim de se pensar. Eu devo pegar esse aircooler para testar também. O meu 5800X 3D tem duas semanas que não chega na minha residência. Já foi liberado pela Alfane. Eu morrei, eu estava enrolando. Estou numa luta com eles, mas em breve a gente vai pegar para a gente testar. Até porque eu tenho o Water aqui, né? A gente recebeu o Water 240, então vai ser legal para a gente ver as diferenças, né? Quando a gente pensa em Water, aqui na Terabyte a gente tem o Gamax, né? Por 359, que é um preço normal, né? É um preço normal. Quando ele está em Live, geralmente ele fica R$ 2,99. É um preço de Live. E na Black eu chego até a ver alguns modelos de Water 240 por R$ 1,99. Mas é uma coisa mais pontual. Geralmente promoção comum é isso. R$ 350, R$ 360, promoção de Live R$ 280, R$ 300. Geralmente esse valor que é trabalhado um Water 240, mas um Water de entrada, né? Quando a gente vai para um Water um pouquinho melhor, mas que eu ainda considero um Water de entrada, só que da Cooler Master, aí já sobe mais um pouco. Essa promoção aqui me agrada porque a Kabum, por exemplo, ela fez essa promoção ainda a November Black. Eu lembro que eu trouxe em vídeo, divulgando. Então, assim, esse Water daqui, comparando, por exemplo, ao Deepco, ele está num custo-benefício melhor. Até porque ele tem uma garantia maior. Ele tem dois anos de garantia. Já é a V2. Ele tem uma bomba já de terceira geração. Já é um Waterzinho que me agrada nesse preço. Porque, geralmente, ele é R$ 400, um pouquinho para cima. R$ 400, R$ 440, R$ 450. Está aí para vocês estudarem. E a gente tem também aí, na Pichal, o Water V2 RGB. É o mesmo Water. A diferença é que esse aqui é a versão dele com RGB. Está saindo por R$ 4,49. A Pichal chegou a fazer ele por R$ 3,99. Então, ele está mais caro do que na November Black. Está R$ 50,00 mais caro. Agora, é aquilo, né? Se você não precisa de iluminação ou não liga para isso, esse aqui está R$ 70,00 mais barato. Uma boa economizada. É o mesmo produto, só não tem a questão aí do RGB. Os dois têm dois anos de garantia. Utilizam os mesmos componentes ali com relação à câmera de bomba, esse tipo de coisa, né? Radiador e tal. É a mesma linha, né? Os dois são V2. A diferença é que aqui você tem o RGB e aqui você não tem o RGB. Mas você observa que, comparando o Water, né? Esse Hercule, ele está ali. Com um preço mais ou menos próximo, né? Então, para quem não gosta de Water, é uma opção. É uma opção. É um produto bem robusto que vai fazer o que um Waterzinho 240 faz. Não é barato. Então, está aí, respondendo esse inscrito, a alternativa que você vai ter é esse Skypezinho Fuma 2. E se você tiver algum outro, deixa na descrição para a gente. Agora, quando a gente pensa assim, eu quero um custo-benefício, eu recomendo o Gamax. O Gamax 400 V2. Ele é um custo-benefício. E tem inscrito meu me questionando assim, cara, eu quero um Hercule bom para o 5700X. Eu uso ele. Eu uso esse aqui no 5700X. Ele oscila de 64 a 74 graus. A média dele fica aqui a 68, 70 graus, que eu considero uma temperatura legal. Não considero uma temperatura ruim, não. A temperatura aqui agora, nesse momento, na minha região, está a 26 graus. Aqui o normal é ficar a 28, 30 graus. Então, aqui é uma região que não é tão quente como o litoral, uma região mais para o norte, e também não é uma região tão fria quanto lá para o sul. É uma temperatura meio que média, mas 30 graus já é um pouco quente. Então, assim, 28, 30 graus, ele trabalha ali 68, 70 graus, o 5700X com o Gamax 400. Eu vejo ele com bons olhos porque é R$100. Então, é um custo-benefício interessante no meu ponto de vista. Agora, se você morar em uma região de 40 graus, ele deve realmente perder um pouco de deficiência. Ele deve bater uns 80, 80 e poucos graus. Pode acontecer, né? Então, se você morar realmente em uma região muito quente, pode ser que você pegar um aircooler mais robusto, faz um investimento um pouco maior, pode se justificar, até mesmo resolver pegar um waterzinho de 240. E tem um outro inscrito que perguntou sobre o Cooler Master Hyper H411R, né? Ele está R$100 também. O pessoal me perguntou o seguinte, cara, esse aqui, ele é melhor do que o Gamax? Não. O Gamax é 120mm, enquanto que esse aqui é 92mm. Então, você já tem uma diferença no dissipador. O dissipador do Gamax, ele é maior, ele é mais robusto. Tem mais aletas ali de dissipação, né? O Peperail já fez um review do H411R, comparando a outros dois aircooler. O Cooler Box DMD e um outro modelo da Cooler Master. Eu vou deixar para vocês também assistirem. Mas ele realmente é menos eficiente com relação ao Gamax. O Peperail também tem o review do Gamax, né? Ele comparou o Gamax antigo com o Gamax atual, que é o V2. E se eu não estiver equivocado, no review dele também ele mostra outros modelos. Eu acho que ele mostra até o H411R. Quer ver? Deixa eu ver aqui na performance relativa dele aqui. Aqui, ó. O H411R, tá vendo aqui no finalzinho, ó. O Cooler Master Hyper H411R, 76 graus. Ele conseguiu 71 graus com o Gamax 400 V2. Então, assim, respondendo a outra pergunta do inscrito. O Gamax 400, ele é mais robusto do que o H411R, né? Então, esse aqui, nesse preço, eu acho que os dois estão no mesmo preço. Então, eu ficaria com o Gamax. Bom, pessoal. Hoje, às 15 horas, a gente vai sortear a plaquinha de vídeo para vocês. Eu espero vocês na live até daqui a pouco. Bacana. A gente vai bater aquele papo. A gente vai fazer alguns testes. Muito obrigado por todos, pelo apoio e a força de vocês. É nóis, aquele abraço e até a próxima.